E aqui que tem a invasão dos Passaport Bros, onde ele mostra o que significa Passaport Bros e fala são homens que escolhem procurar mulheres estrangeiras tipicamente de outras culturas para relacionamentos. Esse Passaport Bros aqui, ele dá vários exemplos de homens que viajam, por exemplo, para o Brasil ou para um país eco de terceiro mundo aí, onde ninguém tem expectativa nenhuma de porra nenhuma, né? E os homens vão para lá para procurar mulheres convencionais. Os homens vão para esses países para procurar mulheres convencionais. Por exemplo, o cara quer ter uma mulher para ser uma mulher, uma dona de casa, entre aspas, tá ligado? Porque em muitos países do mundo, as mulheres não querem mais ter uma vida convencional, né? E galera, a minha vida hoje, assim, graças a minha esposa ter largado a carreira dela para ter se dedicado a ser 100% mãe, cara, vocês não têm noção. Então, a diferença que é tu ter uma mãe em casa, né? Uma questão, uma questão tipo assim, cara, quando eu trabalhava fora, né? Eu ficava o dia inteiro fora, chegava de meio-dia em casa. Pô, melhor momento do meu dia. Eu chegava em casa de meio-dia, vinha minhas filhas correndo, vinha minhas filhas correndo, me dava um abraço, me dava um beijo. Minha esposa vinha, me dava um beijo, já ia lá arrumando a mesa junto, a gente já conversava, dava um beijinho, papapá, e tatatã, almoçava, arrumava as crianças, levava para a escola, ia trabalhar, voltava. Então, eu dizia, pô, hoje eu vejo a minha esposa o dia inteiro, né? Mas a minha esposa, ela tem muito orgulho de ser quem ela é hoje, entendeu? Ela largou a carreira dela para se dedicar a cuidar da família, né? E é uma coisa que eu falo, né? Tipo, há alguns anos atrás, eu tive um trabalho na escola, né? E eu lembro que a minha filha falou assim, a minha mãe não trabalha, uma coisa assim, minha mãe não trabalha. Aí, quando ela chegou em casa, eu fiquei muito brabo. Eu falei, a mamãe não trabalha. Como assim? Não, mas você trabalha, a mamãe não trabalha. Então, não, filha, vem cá, a gente precisa conversar. Aí, eu falei, você sabe qual é o trabalho da mamãe? Não. O trabalho da mamãe é cuidar da família. A mamãe é enfermeira. A mamãe, tem dias que a mamãe precisa ser enfermeira, a mamãe é enfermeira. Tem dias que a mamãe precisa ser chefe de cozinha, a mamãe é chefe de cozinha. A mamãe é tudo isso. E sabe qual é o trabalho dela? O trabalho dela é cuidar da nossa família. É fazer com que tudo aqui dentro funcione. Ela cuida de vocês, da roupa de vocês, ela cuida de vocês quando vocês estão doentes. Quando o papai está doente, a mamãe cuida de mim. E eu falei, quando a minha esposa, quando eu quebrei minha perna, Quando eu quebrei a minha perna, eu tenho uma fratura na perna aqui gigante. Está vendo aqui? Minha perna é toda fodida aqui. Está vendo? Eu tenho uma perna aqui que eu sofri um acidente de moto. O osso seceu para fora aqui e tal. Aqui as marcas dos ferros. Aqueles ferros que ficou para fora. Ficou três ferros aqui. E três ferros mais aqui para cima. Mais aqui assim. Só que aqui não ficou as marcas. Ficou só afundado. Aqui está as marcas de três ferros aqui e aqui para cima também. E quando eu arrebentei a minha perna, minha esposa largou do trampo dela e ficou me cuidando. Ela não tinha quem me cuidar. Ela ficou me cuidando. Cara, eu não vou mentir. Eu me apaixonei pela minha esposa muito rápido. Ela odeia que eu falo isso. Ela fica com vergonha. Mas eu falo, eu não tenho vergonha disso. Eu não tenho vergonha disso. Eu lembro até hoje. Eu achava ela já linda, maravilhosa. Acha até hoje, né? E aí, quando eu dei o primeiro beijo nela. Quando a gente deu o nosso primeiro beijo. Eu falei, caraca, irmão. O que é isso, cara? Eu sei que parece clichê. Parece até meio gay. Mas eu sou gaúcho. Então, tanto faz. Primeiro beijo, irmão. Primeiro beijo. Sabe aquela parada que tu vê assim nos desenhos da Disney? Sei lá, nas paradas assim. Vai dar o beijo, toca sininho, voanjinho, periquitinho. Vem e traz coisinha, lacinho, foguetinho. Pra mim foi essa merda, irmão. Pra mim foi exatamente assim. Eu falei, caraca, irmão. E eu olhei no rosto dela, assim. Deu um beijo bem gostoso. Eu olhei no rosto dela, assim. Eu vi que... Eu falei, caraca, irmão. Como é que eu faço, cara? O que eu tenho que fazer agora pra ficar com essa mulher o resto da minha vida? O que eu tenho que fazer? E é um fudido, né, cara? E é um fudido, né, cara? Porra. Não tinha uma bicicleta pra andar. Não tinha nada a oferecer. Meu Deus. Como é que eu seguro... Vou ter que engravidar essa mulher. Vou ter que dar o golpe da barriga invertida. Vou ter que dar o golpe da barriga invertida. Bebeu antes? Não, não, não. Pô, vou ter que dar o golpe da barriga invertida, né, cara? Vou ter que engravidar essa mulher. Fiquei 10 anos pra ter engravidado. Ficamos 10 anos juntos, cara. Até nós parar pra pensar em engravidar e tal. E hoje estamos juntos há mais de 18 anos, irmão. Estamos juntos há mais de 18 anos. Graças a Deus, sempre ela esteve do meu lado. Sempre ela me deu... Assim, me dá apoio, né, mãe? Volta e meia dá uns puxão de orelha também, né, cara? Porque se é só pra dar apoio também é foda, né? Minha mulher, eu vou te dar real, cara. Se eu tivesse seguido um pouco mais as coisas que ela sempre me indicou e conversou e papapã, eu acho que nós estaríamos melhores. Mas voltando ao assunto. Minha esposa, ela se orgulha muito hoje de estar presente na minha vida, na vida das minhas filhas de uma forma diferente de que outras amigas que têm uma carreira não podem estar. Porque quem cria as crianças quando o pai e a mãe trabalham o dia inteiro? Chega ali os dois, final do dia, é um pouco mais difícil. Tu tem um tempo muito mais limitado. Ali não. Não, de manhã, pô, senta lá, faz o tema junto com as crianças, ajuda a fazer o negócio, vai, sabe, papapã, me chama, você tem que dar um puxão de orelha, eu sou policial mal. Porra, cara, minha esposa faz bolo, minha esposa faz pão, minha esposa faz lasanha, minha esposa... Ela gosta de cozinhar, sabe uma pessoa que gosta de cozinhar? Ela não gosta de lavar a louça. Mas ela gosta muito de cozinhar, ela fica feliz, assim, de ver a parada. E ela faz os negócios pra nós, faz cueca virada, faz aquelas bolachas, biscoito pintado, bolacha pintada. Cara, é demais. E sempre cuidando da gente. O que que tu tem, amor? Ela me olha, irmão, ela me olha, ela me olha. O que que tu tem? Deu nada, vem cá. Você tá com febre. A olha, ela enxerga, ela vê no teu semblante, irmão. É uma parada... É um negócio que só a mulher, irmão, pode conseguir ter uma parada dessa, tá ligado? É um tipo um superpoder, sacou? Então, tipo assim... Quando a minha filha falou aquilo lá... Hoje a minha filha já não fala, obviamente não fala mais isso. Hoje tu pede pra... Se tu pedir pras minhas filhas, qual que é o emprego da mamãe? Cuidar da família. Então a mamãe é médica, a mamãe é chefe de cozinha. A mamãe é um monte de coisa. A mamãe é super heroína, em casa. Pelo menos é isso que eu ensinei pras minhas filhas. Entendeu? E as minhas filhas vão ir no mesmo caminho, de gostar de fazer uma coisa. Porque eu falo assim, porra, se a comida da mamãe tá boa, né? O que que tu botou na comida? Ah, Cecília. Mamãe botou tempero especial? Que tempero? Amor. Sacou? Porque eu ensinei minhas filhas desde muito pequeno que quando tu faz algo bom pra alguém que você gosta, a coisa sai diferente, irmão. A coisa sai diferente. O gosto é diferente, o olhar é diferente, o toque é diferente. É tudo muito diferente. Então a única coisa que eu quero, cara, é que pelo menos uma pequena fração de vocês, não desistam disso. Não desistam de achar. Elas existem, cara. Ah, 90, mas André, 90% das mulheres é um monte de vagabunda, é um monte de interesseira, que não sei o que, que... E os 90% dos homens também são iguais, cara. Então tu tem que pegar tu, que é dos 10% diferenciado, e procurar as 10% das diferenciadas também. Ah, André, mas onde é que eu vou achar uma mulher dessa? Vai ter que procurar por aí, irmão. Eu tenho quase certeza que vocês já encontraram a mulher da vida de vocês. Entendeu? Só que as redes sociais, o que as redes sociais imbuíram na tua cabeça? As redes sociais imbuíram informações incorretas na tua cabeça. Entendeu? Incorreta que eu digo é o quê? Ah, tu tá procurando um estereótipo de mulher diferente, tu tá procurando... Sabe, tu tá procurando a mulher com filtro. Tu tá procurando a mulher com filtro, irmão. Com o filtro do Instagram, sacou com a bochechinha rosadinha, com a pele lisinha, com não sei o que lá. E, cara, eu vou te falar um negócio que é até esquecido de falar. Ninguém é assim no mundo real, irmão. Ninguém é assim no mundo real. Nem a mina mais maquiada que seja. Nem a mina assim, ela tá maquiadaça pra carpete vermelho do Oscar. Nem essas minas são assim. Entendeu? Então tu tem que tirar esses filtros das redes sociais, do teu radar, do teu... E procurar uma pessoa de verdade. Sacou qual é que era? Porque, porra, cara, sabe? É tão recompensador e é tão gostoso tu poder conversar com uma pessoa sem nenhum tipo de filtro. Nenhum tipo de filtro. Tu chegar e se abrir e falar pra aquela pessoa o que tu pensa, o que tu sente, o que tu quer fazer. Putz, cara. Saca? Vocês têm alguém pra fazer isso, cara? Vocês têm algum amigo? Algum parente? Não sei. Vocês têm algum próximo pra fazer isso? De chegar e contar uma parada assim, fodida mesmo, tá ligado? De falar, porra, sabe, aconteceu isso no passado ou quando eu era criança ou sei lá. E contar um trauma verdadeiro assim, irmão. Tá ligado? Ou de falar uma parada que tu guarda pra ti, pra aquela pessoa. Então eu tipo assim, porra, cara, é tão recompensador tu trabalhar num relacionamento e tu ter isso. Eu tô com a minha esposa há 18 anos, irmão. Acho que vai fazer agora mais de 18 anos juntos, cara. E nesses 18 anos, não tem nenhum dia que passe que eu não diga pra ela que eu te amo. E ela também. E é muito bom, irmão. É bom pra caralho. É bom pra um caralho, irmão. Sacou? De tu estar ali no sofá e tu recebe um carinho. Sacou? Tu recebe um carinho, um beijinho, um cheiro. Às vezes é só um cheiro. Chega. Ah, cheiro bom. Caralho. É foda, irmão. É foda. É de se emocionar, cara. É de se emocionar, velho. E hoje aí tu abre redes sociais e é só nojeira. É só um bando de prostituta e um bando de vagabundo. Tá ligado? Ninguém mais quer porra nada com nada. Ninguém quer essa merda. Sacou? Só que o que acontece? Eu e minha esposa eram dois fodidos. E minha esposa eram dois fodidos, irmão. Mas nós ficamos dez anos juntos. Dez anos juntos. E a gente sentou assim e falou, porra, cara. Vamos... Eu não... Cara, eu genuinamente não me lembro quem que deu a ideia. De... Ah, vamos ter um filho. Vamos ter um filho. Vamos fazer um filho. E hoje tem duas meninas maravilhosas, irmão. Puts. E hoje eu fui pegar o boletim da minha filha. Hoje eu fui pegar o boletim da minha filha. Na escola. E a professora, olha... Alessandra, fantástica. Criança, absurdamente bem educada. E papapai, não sei o quê. E ela... Falou umas coisas muito legais, assim, da minha filha, sabe? Coisas que eu vejo, mas que ninguém tinha me falado. E, cara, não tem como tu não... Não tem como tu não se sentir... Feliz, iluminado. Sei lá, cara. Como é que é a palavra? De tu olhar pra tua esposa e pensar assim... Caraca, se não fosse tu estar ali... As nossas filhas não estariam assim. Se não fosse... Sabe? Se não fosse estar acontecendo... Se não fosse a minha esposa ser quem ela é... Minhas filhas não seriam assim. E eu também, claro, que eu participo. Mas a minha esposa é... Participa muito mais, obviamente. A moral é que eu digo o seguinte, cara. Não desistam, cara. Não desistam, porque... Elas estão por aí, cara. Elas estão por aí. Só que... Esquece um pouquinho essas paradas de redes sociais. Esquece um pouquinho o que está acontecendo nas redes sociais. Qual que é a nova trending. Qual que é não sei o quê. Porque, porra, cara... Ontem eu pedi pra minha esposa fazer pra mim uma sopa. Você acredita nisso? Minha esposa falou. Comprei um capelete no mercado. Aquelas massinhas de capelete. Vem cá, vem cá. O que que foi? Vê se tá bom o... Vê se tá bom o molho, o tempero. Tá bom. Tá maravilhoso. Compramos um vinhozinho. Dezessete pilo vinho. Compramos um vinho top. Compramos um vinho top. Eu vou te falar o seguinte, cara. As coisas poderiam estar melhor financeiramente. Óbvio. Sempre. Sempre as coisas poderiam estar melhor financeiramente. Mas emocionalmente e dentro da minha família, as coisas estão muito bem obrigadas. E é uma coisa que eu mergulho muito. É uma coisa que eu quero que... Eu quero que vocês... Eu torço, cara. Pra que vocês consigam isso também. Pra que vocês passei. Óbvio. Mergulado. Sônia comi. Tchau.